Quero voltar Qualquer galho vai quebrar Quero voltar Moço, quero voltar Deixa eu ir no bagageiro Porque não tenho dinheiro E se der algum problema Larinha vai me esperar Eu sei que o sorriso dela Qualquer galho vai quebrar Mas nem que minha porta é um fuzil Nunca mais eu deixo meu Brasil Porque aqui não tem larinha E a mulata ninguém viu Mas Gaete pensou que eu fosse louco E o amor que ela tinha me dado era pouco No banho de ovo saí com sabão E ovo ficou com a toalha na mão Fui correndo apanhar o meu violão E pensando em larinha fiz esta canção Quero voltar Moço, quero voltar Deixa eu ir no bagageiro Porque não tenho dinheiro E se der algum problema Larinha vai me esperar Eu sei que o sorriso dela Eu sei que o sorriso dela Qualquer galho vai quebrar Quero voltar Moço, quero voltar Deixa eu ir no bagageiro Porque não tenho dinheiro E se der algum problema Larinha vai me esperar Eu sei que o sorriso dela Qualquer galho vai quebrar Mas nem que me apontem o fuzil Nunca mais eu deixo meu Brasil Porque aqui não tem larinha E a mulata ninguém viu Mas Gaete pensou que eu fosse louco E o amor que ela tinha me dado era pouco No banho de ouro Saí com sapão E ovo ficou com a toalha na mão Fui correndo apanhar o meu violão E pensando em larinha fiz esta canção Quero voltar Moço, quero voltar Deixa eu ir no bagageiro Porque não tenho dinheiro E se der algum problema E se der algum problema Carinha vai me esperar Eu sei que o sorriso dela Qualquer galho vai quebrar Quero voltar Moço, quero voltar Deixa eu ir no bagageiro Porque não tenho dinheiro E se der algum problema Carinha vai me esperar Eu sei que o sorriso dela Qualquer galho vai quebrar Eu sei que o sorriso dela Qualquer galho vai quebrar Eu sei que o sorriso dela Qualquer galho vai quebrar Eu sei que o sorriso dela